Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cavani quer ficar no Valencia mesmo, que o rebaixamento ameace apesar das coisas não estarem a correr bem no Valencia, o avançado espanhol Cavani, garantiu que pretende ficar no clube. Estou a preparar-me, e a trabalhar para fazer um caminho neste clube, e, se um dia me apetecer as coisas não estão indo bem, com todo amor e respeito do mundo, vou avisar ao clube, e ao povo, e vou deixar o futebol, mas hoje o que mais desejo é que o Valencia se dê bem e chegue onde está também, com 27 pontos, a equipe está empatada com a 18ª colocação e apenas mais, uma vitória coloca fora do perigo de ser rebaixada da divisão.